Você que está distante dos caminhos do Senhor Saia lá da treva, deste mundo que orou A ilusão é bastante, mas não existe amor Por mais que você faça, vai não ser o meu Senhor Este mundo é triste, cheio de perseguição Você que brilhou na luz, hoje vive na escuridão Saia da onde está, este mundo tem ilusão E venha aos pés de Jesus, e será o teu perdão Esta luz que eu falo, é meu Jesus querido Que salvou minha alma, que há tempo eu andei perdido Hoje alegre eu canto, e sorridente eu vivo Voltando a Jesus, Deus te alegra comigo Voltando a Jesus, Deus te alegra comigo Música Música Eu agradeço a Jesus de coração Pelo talento que Ele tem nos dado Eu agradeço aos irmãos das igrejas Com seus programas, nossos CDs tendo dado Eu agradeço a Jesus de coração Porque o seu nome será glorificado Muito obrigado, Jesus, muito obrigado Muito obrigado, todo meu coração A cada um que comprou nosso trabalho Que Deus te abençoe, meu irmão A cada um que comprou nosso trabalho Que Deus te abençoe, meu irmão Eu agradeço ao pastor desta igreja Pelo apoio que Ele tem nos dado Eu agradeço aos irmãos radialistas Com seus programas, nossos CDs tem rodado Eu agradeço a Jesus de coração Porque o seu nome, meu irmão Porque o seu nome será glorificado Muito obrigado, Jesus, muito obrigado Muito obrigado, Jesus, muito obrigado Muito obrigado, todo meu coração A cada um que comprou nosso trabalho Que Deus te abençoe, meu irmão A cada um que comprou nosso trabalho Que Deus te abençoe, meu irmão 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 Vou andando numa estrada Muito cheira de espinho Mesmo assim eu vou seguindo Caminhando em meu caminho Passo triste, pesado e choro Pai, não volto para trás Jesus Cristo está a meu lado Vou lutando até chegar Não esqueça, meu Jesus Que minha alma por te clama Todos os dias e todas as noites Por teu nome ela chama E assim eu vou seguindo Carregando a minha cruz Mas eu tenho a esperança De um dia ver Jesus Sorrindo e às vezes chorando Sigo essa longa estrada Sou aqui um pelegrino Vou pintar minha jornada Vou pintar minha jornada Não esqueça, meu Jesus Que minha alma por te clama Todos os dias e todas as noites Por teu nome ela chama Eu não esqueça, meu Deus Não esqueça, meu Deus Eu não esqueça, meu Deus Tem crente que está dizendo Ser um crente verdadeiro Mas na vida desse crente Não tem o amor de meio Vem entregando os irmãos Para o tal de obreiros Que ainda quer morar no céu E ser um reteiro Só que Deus não vai levar Esses crentes fuchiqueiros Fuchiqueiros Lá no céu não vai entrar Precisa se arrepender E Jesus se converter Para ir no céu morar Um doce irmão simplicinho Que Deus está a usar Já vem o fuchiqueiro Querendo elevar Vai entrega para o breiro Para poder atacar E ele diz assim Este é que a gente fina Vamos por esses irmãos De novo na disciplina Fuchiqueiro Fuchiqueiro Lá no céu não vai entrar Precisa se arrepender Da Jesus se converter Para ir no céu morar Assim vou finalizando Com meu aberto de mão Pedindo para a igreja Após o meu coração Que este irmão se espalhe Por esse mundo inteiro Mas que Deus sempre me livre Desses crentes fuchiqueiros Fuchiqueiro Lá no céu não vai entrar Precisa se arrepender Da Jesus se converter Para ir no céu morar Mas que Deus se deter E a gente fina Lá no céu não vai entrar A luta que eu tenho passado Neste mundo de tribulação Mesmo assim eu sigo cantando Porque é grande o meu galardão Seu Jesus querido, lhe faço um pedido Aqui de joelho te peço perdão Quero ser um vaso de bênção Todos os queriam nas suas mãos A cruz que eu carrego é muito pesada Às vezes eu penso em desanimar Mas lembro que a cruz mais pesada Alguém carregou para me escalfar Meu Jesus querido, lhe faço um pedido Aqui de joelho te peço perdão Quero ser um vaso de bênção Todos os queriam nas suas mãos Na entrada da vida eu vou caminhando Mas eu não deixo a minha cruz Porque eu sei que no fim da jornada Vou ter a coroa da mão de Jesus Seu Jesus querido, lhe faço um pedido Aqui de joelho te peço perdão Quero ser um vaso de bênção Todos os dias na sua sal Fogo vai cair aqui de joelho Dentro da igreja O fogo vai queimar todo pecado O fogo vai cair aqui dentro da igreja, o fogo vai queimar dentro do pecado O fogo vai cair aqui dentro da igreja, o fogo vai queimar dentro do pecado O fogo vai cair aqui dentro da igreja, o fogo vai queimar dentro do pecado E esse fogo que cai devagarinho, vai caindo de mocinho queima sem ser o fogo Mas foi Jesus Cristo quem falou que não ama o pecado, mas ama o pecado Mas foi Jesus Cristo quem falou que não ama o pecado, mas ama o pecado O fogo vai cair aqui dentro da igreja, o fogo vai queimar dentro do pecado O fogo vai cair aqui dentro da igreja, o fogo vai queimar dentro do pecado O fogo vai cair aqui dentro da igreja, o fogo vai queimar todo o pecado O fogo vai cair aqui dentro da igreja, o fogo vai queimar quem não tem amor E esse fogo cai devagarinho, vai caindo de mãozinho, queima sem amor Foi Jesus Cristo quem falou, que não ama o pecado, mas ama o pecado Foi Jesus Cristo quem falou, que não ama o pecado, mas ama o pecado Aquela velhinha que vocês tão vendo, seus cabelos brancos, seu olhar caído É minha mãezinha que tanto eu adoro, trazendo em seu peito uma guarda inferida Seus filhos distantes, a saudade aumenta, seus olhos cansaram de entrar chorando Seus dias marcados na face da terra, de pouco a pouco o fim vai chegando Você mamãezinha um dia foi jovem, também teve forças para trabalhar Passou muitas horas da noite sem sono, sofrendo calada para recriar Quando a saudade aumenta demais, ela entra em seu quarto e começa a chorar Pede para Deus enxugar o seu pranço, e o seu sofrimento alisar É tão obrigado querida mamãe, que o Jesus na glória vai recompensar A morada santa junto ao seu trono, pra você mamãe um dia descansar A todas as mães que honraram seu pai, criaram seus filhos com fé e amor Vai minha homenagem, minha oração, que Deus abençoe na paz do Senhor A morada santa junto ao seu pai, criaram seus filhos com fé e amor A morada santa junto ao seu pai, criaram seus filhos com fé e amor Onde do Senhor andava, no caminho de honor O Jesus não perguntava, nem queria o seu amor O por que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chamar, pois deseja me saudar O juízo não pensava, nem na minha perdição O juízo não pensava, nem na minha perdição A eterno pensava, nem na minha perdição Oh, por que Jesus me ama, eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E a liga e o fardo De tristeza e de dor Por que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também me chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Vem crescer ao meu Jesus Seja a graça e o reforço Sem brigar aos meios Como que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também me chama Pois deseja te salvar Pois deseja te salvar Nasci pobrezinho no lar nem motel Aonde existia a paz e o amor O meu papaizinho sempre trabalhando Com muita alegria Mas a mãe nos criou E agora nós somos felizes Porque louvamos um Deus que adorou E agora nós somos felizes Porque louvamos um Deus que adorou E agora nós somos felizes E agora nós somos felizes Que louvamos um Deus que adorou E agora nós somos felizes E agora nós somos felizes Que louvamos um Deus que adorou É madrugada, todo está em silêncio É madrugada, todo está em silêncio E agora nós somos felizes Lembrando as lutas que eu já passei Eu nunca, nunca, nunca ainda tenho de passar E agora nós somos felizes 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 A CIDADE NO BRASIL